Hora de falar das delícias da pane de nani e eu quero dizer para vocês assim ó que eu tô muito feliz porque a pane de nani faz um trabalho maravilhoso com muita qualidade com muito respeito aos seus clientes e a pane de nani não parou a gente nessa quarentena a pane de nani não parou com as suas entregas também dá para buscar ali na porta da padaria sempre tem pão quentinho bolos sonhos mil folhas tem também os almoços congelados da Salivar enfim a pane de nani tem todas as delícias e a Fê tem um recadinho para nós direto lá da pane de nani fala Fê Oi tudo bem com vocês eu queria em primeiro lugar agradecer a todos pela oportunidade que estamos dando de chegar na casa de vocês com as nossas delícias a todos os novos clientes que ainda não nos conheciam tá e os que ainda vão conhecer com certeza a gente continua com a nossa produção a mil cada dia uma coisinha nova também a gente está tentando criar para essa quarentena hoje a gente veio trazer os nossos bolinhos caseiros para você receber na sua casa a gente está montando também os kitzinhos de de bolo caseiro os kitzinhos de lanche da tarde e os kitzinhos para festa em quarentena ou seja para pouquinhas pessoas e além disso quem quiser ir buscar também pode retirar faça sua encomenda e retire aqui com a gente a gente tá com a gente continua mantendo mesmo cuidado na produção os maiores cuidados com os nossos colaboradores tá além dos bolinhos a gente tem os mil folhas tem os pães trançados recheados de calabresa com queijo recheado de gorgonzola com pera tomate seco com provolone também esses pães são feitos sob encomenda então a gente pede de um dia para o outro que vocês encomendem tá outra coisa também a gente continua com os almoços congelados né ou janta também ou seja já o kitzinho pronto sempre com dois acompanhamentos em todos os pratos gente a gente queria agradecer a todos que a nossa produção anda mil continua a mil fazendo coisas deliciosas e cada um de vocês está colaborando para isso para a gente se manter aberto agradeço do fundo do coração a todos os pedidos que têm chegado e a gente está tentando se virar em mil para atender a todos todos brigada de coração